Candidato, a gente estava falando sobre segurança pública, queria fazer uma pergunta para o senhor que é a seguinte, o senhor está se propondo a ser ali prefeito de uma cidade que tem a mais alta taxa de letalidade policial em operações, há um questionamento sobre o treinamento desses policiais e o senhor defende usar a guarda municipal armada, principalmente com armas inclusive pesadas como fuzis, né? Tem quem defenda a utilização de fuzil pelos guardas. Queria perguntar para o senhor se não há aí um pensamento contraditório de alta letalidade e utilização de arma e como vai ser feito esse treinamento? Porque a regulamentação disso, a discussão sobre o treinamento desses guardas ainda está andando a passos lentos no Congresso Nacional. Então, são diversos pontos, né? Nós temos que encarar os dados. A letalidade policial tem baixado, baixou inclusive 60%. A criminalidade no Rio de Janeiro, não. Isso não quer dizer que você tem que voltar com uma alta letalidade policial. O estado, as polícias têm que enfrentar o vagabundo e o Rio de Janeiro já está sendo vagabundo criminoso. O Rio de Janeiro tem que ser tratado como uma antinaturalidade. Não é natural ter fuzil nas ruas, fuzis, armamentos de guerra numa cidade que não está em estado declarado de guerra. O que a gente vê das nossas polícias é o seguinte, são polícias estruturadas, a gente precisa dos outros contextos de esfera estadual e federal atuando em conjunto, que a gente vê da esfera federal, que o orçamento para a segurança pública caiu em 800 milhões. A gente sabe que não há fuzis produzidos no Rio de Janeiro. Nós temos um programa, que o programa principal é fuzil zero. A gente quer trazer, colocar fuzil zero em 20, 25 anos. Não vai ser em um ano, em três anos, mas políticas integradas de controle, de assistência para que não haja mais essa violência. Agora, nós sabemos que o número de homicídios está caindo. Está caindo pelos esforços dos entes, principalmente o governo estadual. Tem muito a ser feito? Tem. Eu estou entrando para cobrar, inclusive, das outras instâncias. Eu quero mostrar ao cidadão carioca que cidades do mundo, como Nova York e como Medellín, só resolveram o problema da segurança quando o prefeito matou no peito e disse que a responsabilidade é dele. Inclusive, de cobrar as outras instâncias. O governo estadual tem que me ajudar da seguinte forma. Ele ser a pessoa, o prefeito, que faça a integração, que ajude ao planejamento da integração para essas forças de segurança. Então, não cabe a uma cidade como o Rio de Janeiro, das cidades mais violentas que tem, que o mundo sempre conheceu como uma cidade maravilhosa, hoje conhece como uma cidade violenta. A Guarda Municipal de São Paulo nasceu armada e o Rio de Janeiro não é armado. Agora, armar a Guarda Municipal tem que mostrar ao cidadão que não é adquirir uma arma e colocar na mão do guarda e ele sair na rua. Tem todo um protocolo de capacitação, inclusive a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje tem o maior centro de formação da América Latina. Nós já conversamos lá para capacitar os nossos guardas municipais. Haverá novos concursos que eles virão armados com protocolos de capacitação, isso com testes, treinamentos sérios e ainda psicológicos para atuação. Então, nós queremos utilizar essa guarda que ela tenha mais credibilidade com a população, inclusive. Da maneira como está, o cidadão carioca não está acreditando, não está tendo credibilidade com a sua guarda. E isso porque, como ela sempre foi utilizada por esse prefeito que está aí. Esse prefeito, a tropa é reflexo do seu comandante. O prefeito que está aí está usando a Guarda Municipal para ser vilã do ambulante e só para multar a população. Então, o que a gente vê de uma guarda municipal que está sem o pertencimento de segurança pública, que ela é segurança pública, ela não tem os... elas não estão utilizando... é, auxiliando a Polícia Militar, a Polícia Militar que está fazendo ronda nas escolas, a Polícia Militar que está tomando conta das praças. Se nós utilizarmos essa guarda municipal para tomar conta dos modais municipais, que são as nossas escolas públicas municipais, nossos postos de saúde, nossos pontos de transporte, a gente já auxilia a Polícia Militar pelos seus outros afazeres. E é mais, o que nós queremos trazer aqui é o conceito de cidade inteligente. O Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio só tem um pouco mais de 900 câmeras. Nós temos 11 mil vias no Rio de Janeiro. E essas 900 câmeras são só utilizadas, na sua maioria, para multar a população. Nós temos mais de 1.500 escolas. Para proteger as escolas, tem que ter no mínimo duas câmeras. Nós temos que ter só para escolas cerca de 3 mil câmeras. Câmeras inteligentes, câmeras com definição, que façam reconhecimento facial, que façam reconhecimento de placas. Hoje não é ficção científica. A inteligência artificial faz o reconhecimento de situações delitosas. Faz um reconhecimento fácil de fuzil. Se nós tivermos... Isso não é um contexto imediato para todo o Rio de Janeiro, que é impossível. Nós não temos efetivo. E o grande conceito de levar o social é o efetivo ser acompanhado das secretarias municipais e estaduais para levar o social. Levando um efetivo qualificado, aumentando a guarda municipal, com credibilidade com a população. Com câmeras de segurança que proteja o cidadão carioca. O empreendedorismo, o comércio e o turista, nós vamos mapeando toda a cidade e trazendo esse território de volta. E aí sim, quando apontar um fuzil em qualquer lugar, nós levarmos nossos grupos táticos para combater. Só assim, gradualmente, quem fala que vai resolver em um ano e dois anos, é mentira. Mas dá o start à população, vai estar em conjunto. O que não pode é um prefeito, que prometeu já a segurança, nunca cumpriu. Um plano de segurança, ele gastou 6 milhões de reais junto à FGV, nunca instituiu. Sempre botou de lado, agora ele bota como culpa do Estado, exclusiva do Estado, para lavar as mãos. Já está aí há 12 anos, quer mais 4, nunca fez nada em final de mandato, quer prometer ou quer botar para o lado, para o governo do Estado. O carioca tem que ver que nós temos que assumir essa responsabilidade. Matar no peito essa responsabilidade para segurar essa culpa. E demonstrar aos outros entes que não estão ajudando. E demonstrar é dizer, olha, dá para fazer assim, dá para ajudar dessa forma, a polícia militar dessa forma, com o conceito das secretarias dessa forma, inclusive o governo federal. E o próprio STF, que trouxe uma decisão para o Rio de Janeiro, que eu não concordo em relação às operações de policiais nas favelas. E o próprio STF, que eu não concordo em relação às operações de policiais nas favelas.